Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos jogando Marretão! Eita, Marcelo, eu tô com medo desse jogo, viu? Exatamente, Eduarda. Nesse game aqui, a gente precisa escapar desse mapa, mas pra escapar, a gente precisa ativar uma porta, Eduarda. E pra ativar, precisamos completar os computadores, que eu não achei nenhuma, né, agora? Eu também não achei ainda, não. Eu tô ouvindo um coração. Meu Deus, o Marretão tá aqui, perto de mim! Eduarda, quando tu escuta o coração, quer dizer que o Marretão tá perto de mim. Aí, achei o computador, gente, finalmente. Agora que a gente tá no computador, a gente precisa, ó, ficar fazendo o computador igual o doido aqui, gente. Então vamos fazer esse computador. Nossa, Marcelo, o Marretão tá aqui, pertinho de mim. Eduarda, eu tô tranquilo aqui ainda, já tô fazendo o computador. Tô teclando aqui que nem maluco, porque eu quero acabar esses computadores pra abrir a porta. Eduarda, tu precisa salvar a menina, tá? Salvei, salvei. Boa, boa, Eduarda, boa! Ó, vamos lá, tô fazendo o computador. E, galera, além de fazer o computador, eles têm um meio que um desafio no meio do jogo, que você precisa apertar o botão na hora certa, resumindo. Então, se você estiver distraído, dormindo... Eu errei. Nossa, Marcelo, calma. Eduarda, eu fingi que tava dormindo e eu realmente errei o negócio. Marcelo, o Marretão tá atrás de mim. Ai, que bom, tomara que ele não fique atrás de mim. Ele só não pode vir pra perto de mim, porque eu tô fazendo o computador aqui na paz, gente. Eu não tô achando os computadores, Marcelo. Eduarda, é dentro das salas, vai entrando nas salas e vai procurando. Tô procurando, tô procurando. Ó, eu tô fazendo aqui, filho, meu boneco tá brigando com o teclado, que ele tá batendo no teclado. Bora, eu tô fazendo... Opa, mais um errozinho. Marcelo, eu entrei em umas salas doidas aqui. Ó, ó, eu acho que eu vou acabar o computador, finalmente. E, galera, pra gente escapar, a gente tem que completar quatro computadores. E até agora a gente completou um. Foi o que eu acabei de fazer. Vamos sair, vamos em busca de outro computador, gente. Eduarda, tem que explorar as salas. Tô explorando, tô explorando, filho. Tô andante. Eu também tô andante, filho. Até agora, mais nenhum computador também. Achei só um aquela hora. Cadê? O Marretão tá aqui. Achei outro computador. Marretão tá aqui, atenção, Marretão tá aqui. Gente, eu nem me encontrei com o Marretão até agora. Eu tô só fazendo computador. Não queira, dá medo. Eu sei que dá medo, Eduarda. O coração começa a bater. Mas, ó, falta só mais dois computadores pra gente escapar. E até agora eu não vi o Marretão. E só tem eu e você, Eduarda, porque a menina saiu. A menina saiu. Eduarda, tá uma paz danada. Nada de Marretão por enquanto. Marcelo, paz pra você, né? Por que? Ele tá atrás de tu, Mar? Não sei, eu tô me escondendo. Ai, te achei. Oi, Marcelo. Vem cá, vem cá. Me ajuda a fazer. Me ajuda a fazer. Duas pessoas é mais rápido. Eduarda, tu errou. O Marretão! O Marretão vai entrar aqui na sala. Ó o Marretão ali. Ó o Marretão ali. Olha ele vindo, olha ele vindo. Ó o Marretão vindo, ó o Marretão atrás da gente. Ó o Marretão atrás da gente. Corre que o Marretão tá aqui, Eduarda. Corre do Marretão, meu Deus do céu. Ele voltou, ele voltou. Corre, Eduarda. Não, me pegou, me pegou. Eu vi. Calma, calma, Eduarda, calma. Calma, ela foi embora, o Marretão. Deixa eu acabar de fazer esse computador. Meu Deus, gente, muita tensão. Não, 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 não. Acabei, acabei o computador, acabei o computador. Boa, Marcelo, boa, Marcelo, boa, Marcelo. Deixa eu abrir essa porta. Nossa, ela tá paciante comigo. Ela tá procurando um lugar pra te colocar, Eduarda. Ela precisa te colocar num totem. Nossa, ela me colocou. Te colocou, né? Calma, eu vou te buscar. Ela só não pode guardar o caixão, porque se ela ficar aí do teu lado, Eduarda, já era. Eu nunca vou conseguir te salvar. Ela tá aqui comigo. Ah, mentira. O Marretão tá atrás dessa porta? Ó o Marretão aqui, filho. Ó o Marretão aqui. Marcelo, Marcelo, tá aqui. Corre, Eduarda. Corre, Eduarda. Corre, Eduarda. Corre, Eduarda. Corre pra algum lado, minha filha. Cadê, cadê? Não, não corre pro meu lado, não. Tu tá vindo pra onde eu tô indo. Nossa, Marcelo, eu entrei numa sala aqui, tudo esquisito. Eu também, filho. Não tem nenhum computador aí. A gente tá atrás de computadores, Eduarda. Ok, eu vou abrir essa porta aqui. Algum aqui, tem algum computador aqui, gente? Alô, computadores? Computadoras. Só falta um computador, Eduarda. Porque quando a gente abre todos os computadores, a gente consegue abrir a porta da saída. Só falta um computador. Ai, eu vi o Marretão. Você tá vendo? Nossa, eu despistei o Marretão, gente. Eduarda, eu sou o melhor. Ai, achei o computador. Aonde, aonde, Marcelo? Eduarda, é numa sala que tem uma mesa gigante. Uma sala que tem uma mesa gigante. Ai, o Marretão tá aqui. Cadê? Pera, tu... Calma. Vai me pegar, Marretão. Marretão vai me pegar. Calma. Marretão vai me pegar. Marretão vai me... Me pegou! Ai, Eduarda, tu tá no segundo andar, né? Tô. Oxi, o Marretão esqueceu de me pegar. O Marretão esqueceu de me pegar. O Marretão foi sem eu. Mentira. Eu posso reviver. Calma, Marcelo. Calma, Marcelo. Ela foi pro lugar sem eu, filho. Ela tá voltando. Tô fazendo o computador. Ela tá perto de mim. Revive, revive. Ela vai me matar de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus, não, Marcelo, cuidado. Bota o replay, editor. Bota o replay do que eu fiz agora. Olha esse Marretão, filho. Eu sei muito. Marcelo, eu errei um computador. Eu percebi. Socorro. Calma, Marcelo, calma. Eu tô quase acabando ele. Já passou da metade. Eduarda, eu acabei de trollar o Marretão. Errei de novo. Eduarda, concentração, minha filha. Porque ele tá aqui perto, Marretão. Meu Deus, eu não tô achando outra sala pra te ajudar. Ai, tá aqui. Ai, tá aqui. Ai, meu Deus. Tô te vendo, tô te vendo. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir pra terminar. Só fica dando looping nela. Fica dando looping. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Eu vou acabar o computador que tu tava continuando. Não sobe, não sobe. Fota pouco, eu não vou subir. Eu não vou subir. Eu tô acabando o computador, gente. Essa partida tá muito emocionante. Deixa o like, looping. Acabei. Acabei, Eduarda. Agora as portas ficam em amarelo. O Marretão! O Marretão tá criado em mim. Calma, calma, calma. Mole! Eu vou subir. Eu vou embora, eu vou embora. Não, vai não. Aqui, tu precisa me pegar de um dedo. Ah, você precisa me pegar. Tu quer abrir uma porta e depois vir me buscar? Não, cadê? Cadê? Cadê você? Olha eu aí, Fih. Eu tô azul aí no mapa. Ah, tá mesmo. Gente, olha eu aqui. Gente, eu tô descansando. Ela não tá aí? Atenção, o Marretão não está entre nós. Ah, oi. Tudo bom? Oi, Eduarda. Obrigado. Tá demorou. Vambora, vambora, Marcelo. Vambora. Vamos embora. Não, não. Meu Deus, a gente não pode se distanciar. A gente tem que ir na mesma porta, Eduarda. Não, Marcelo. É aqui. Vem aqui. Essa porta é daqui. Vai, porta. Abre. Meu Deus, acho que demora. Eduarda, fica olhando pra ver se o Marretão não tá vindo, que eu tô abrindo a porta. Não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Ai, meu Deus, Marcelo. Será que a gente vai conseguir sair dentro? Foge, 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 Eduarda, foge. Foge, foge. Ih, escapamos. Ih, escapamos. Eduarda, agora só tem um problema. Eu posso me tornar o Marretão. E aí sim, teremos um problema. Vou até pagar pra eu virar Marretão. Você vai ser meu amigo, né? Fih. Não sei não, Eduarda. O Marretão não tem dó de ninguém. É, Eduarda. Eu sou o Marretão. E daqui a 15 segundos, eu serei solto. Ah, não, Marcelo. Olha só, você vai ser meu amigo, não vai? Eduarda, na vida real eu sou teu amigo. Mas aqui no Marretão, é outro esquema. Não, que isso. A féria está solta. Marcelo. Oi. Você tem que ter dó. Dó? Que piedade. Eu não sou piano pra ter dó. Gente, eu sou perdido. Eu nunca joguei nesse mapa. Eu também. Eu nunca joguei esse jogo, Marcelo. É verdade. Você tá pior que mim. Tem uma coisa que eu tô... É perdida. É verdade, Eduarda. Opa, eu vi uma pessoa. Eduarda? Eduarda, eu tenho impressão. Você viu o meu ou eu te vi? Não viu nada, não. Não? Tu viu quem? O que que tu viu? Eu acho que foi impressão mesmo, Eduarda. Totalmente impressão sua. Não, foi, foi, foi. Perdão, perdão. Quando você é Marretão, você fica em primeira pessoa. E você tem a habilidade de correr rápido. Igual pra pegar aquela pessoa ali, ó. Tô correndo. Tô correndo. Vem, 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 pessoinha. Vem, pessoinha. O problema é que tu fica lento uma hora. Eu não acho um computador, gente. Eu tô atrás de uma pessoa aqui já, Eduarda. Que isso, Marcelo? Já, já. Não, não. Ai, 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 ai. Peguei uma pessoa. Eduarda, é melhor tu correr. Melhor tu corre. Corre. Olha, tem uma pessoa aqui, ó. Tem duas pessoas aqui. Oi, gente. Oi. Toma. Duas pessoas eliminadas, Eduarda. Que isso, Marcelo? Que isso, Marcelo? Que você não pode fazer isso? Oxi, como que eu não posso? Ai, eu perdi as pessoas. Não acredito. Caramba, não tem cápsula nesse mapa? Que bom, Marcelo, que bom. Não, que ruim. Ah, as pessoas estão aqui, ó. Toma. Mais uma caiu. Vem cá, você. Não, Marcelo. Você tem que ser bonzinho. Eduarda, uma coisa que eu sou nessa vida é bonzinho. Não é não. Até demais, Eduarda, até demais. Ai, sai, sai. Calma, garoto. Eu vou botar a menina aqui na cápsula. Já, já, eu te pego aí. Oxi, já tem outra. Olha, que povo salafrário. Tá todo mundo aqui. Ah, foi. Cadê? Tinha alguém escondido aqui. Toma. Toma, que eu tinha te visto já. Ó, botei e prendi mais uma pessoa. A galera... Opa, galera. Vocês não podem fazer isso. Oh, meu Deus. Nossa, Eduarda, só tem você vivo, eu acho. Mentira. A galera se matou aqui sem querer. Que isso, gente. Você vai ter que salvar todo mundo, Eduarda. Porque o pessoal quis brincar comigo. Aí agora eu tenho que achar a cápsula pra todo mundo. Toma que eu não chegue aqui fora. Mais uma pessoa presa, perfeito. Deixa eu subir lá no segundo andar, porque com certeza a Eduarda salvou alguém. Que isso, gente. Salvei ninguém, não. Não tô salvando ninguém. Tô salvando nem a mim mesmo. Oxi, fecharam a porta aqui. Oi! Moça, tu tá no mesmo lugar. Eduarda, eu acho que eu sou o melhor marretão que existe. Que isso, não existe esse negócio de melhor marretão, não. Pelo lado. A menina que... Pega aí, menina. Pega aí, menina. Toma. Oi, Eduarda. Oi, Eduarda. Cadê ela? Juju Berude, matei. Falta, falta, Eduarda. Eduarda, eu até agora não peguei você, né? Que bom. Não, que bom não, que ruim. Eu quero tua alma, Eduarda. Não, que isso. Não vai ter nada a ver, não. Eu quero tua alma. Eu não tô conseguindo nem fazer o computador de tão bom que eu sou. Marcelo, que você tá sendo camper. Camperão. Não tô, não tô, não tô. Eu estou sendo bom, Eduarda. É quase igual a cama. Você é camper. Eu tô passeando. Eu tô longeão da minha vítima. Inclusive, já até soltaram. Opa, opa. Oi, moça. Marcelo, você tá camperando o PC. Tô não, filho. Eu não tô nem achando o PC. Opa, opa. Vi alguém aqui. Oi. Vem cá. Vem cá, moça. Opa, Eduarda. Oi, Eduarda. Oi, Eduarda. Sai, sai. Vem cá, Eduarda. Vem cá, Eduarda. Eduarda, não adianta correr, não adianta correr, que eu tô muito atrás de você, Eduarda. Tu acha que tu... Cadê ela? Tô a pessoa que tá aqui. Ai, mas vocês estão se escondendo de mim, então, né? Vocês estão se escondendo do Marreton. Sai daqui, Marreton. Sai daqui, Marreton. Perfeito. Opa, opa. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Não, Marcelo, não, Marcelo, deixa a gente fazer um computador. Vocês fizeram um monte. Só falta um pra vocês acabarem. Marcelo, a gente não consegue fazer um. Mas essa moça pula igual um coelho, velho. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Nossa, acertei. Oxe, não morreu? Nossa, meu Deus, já acabaram. Acabaram todos os computadores. Eu tô preso, como eu tô preso? Ih, Marcelo, você tá preso, viu? Nossa, agora eu preciso achar a saída pra onde eles vão sair, gente. Ih, Marcelo, não sabe onde tá saída. Só tem duas saídas no mapa e eu preciso achar a qual eles estão. Não, já escaparam? Eu não acredito, Eduarda, que tu conseguiu escapar. Ai, eu tô na saída errada, gente. Não tem ninguém nessa saída. É, Marcelo, pra você ver, Marcelo. Os humilhados foram humilhados. Não, você, você... Não, é que eu sou humilhado dentro de mim. É verdade. E você não me pegou nenhuma vez. Te dei vários olés. Nenhuma vez, Eduarda. Você é realmente a melhor jogadora de Marretão. Ih, cadê o povo que não sai? A menina já vai escapar agora. Mas é pra escapar, tropinha. Eu já perdi. Ela vai escapar agora, a menina. Eu já perdi. Ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí atrás de tudo. Eu já perdi, eu já perdi. Aí, ó, ela tá aí. Eu tô vendo a pezinha dela. Cadê a outra menina? Essa aqui não vai embora, não. Essa aqui não vai embora, não. A outra já foi. Tá indo ela. Opa, amor. Tá uma seguindo a outra. Eu vou guardar caixão. Ó, ela tá dentro de um armário. Tem como, tem como entrar dentro de armário. Ó, ela entrou, ela entrou, ela vai capturar a outra. Ela vai soltar a outra. Vai não, alguém vai ter que morrer. Ih, Marcelo, ih, Marcelo, ih, Marcelo. É, pelo menos uma não vai escapar, tá? Ela, ela vai... Pelo menos uma não vai escapar. Ela podia ter escapado, Marcelo. Ela podia, mas ela tá brincando comigo, Eduardo. Não, não, ela tá protegendo a amiga. Pega ela, pega ela. Pegou, 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 pegou. E agora, pessoal, quem é o mestre? Eu capturo as duas. Quem é o mestre? Cadê a bonitinha? Oi, gente... Ela escapou. Ela se soltou, Marcelo. Ela se soltou. Ela foi congelada. E a outra escapou, Marcelo. Pelo menos, Eduarda, eu não fui sozinho, tá? Consegui levar uma pessoa comigo. Uma só. A fera está solta. Opa, opa, Eduarda. Então, isso quer dizer, galera, que quem é o marretão é a Eduarda nessa partida. Então, vamos fazer logo todos os computadores pra gente se livrar. O único problema é que agora são cinco computadores, porque a partida está lotada. Como é que pega a pessoa aqui, Marcelo? Como é que pega? Se, é... Clica, bate nela de novo. Entendeu. Vamos lá, vamos fazer o primeiro computador aqui. Já tem gente errando o computador, infelizmente. Mas eu estou acertando. Vamos lá. E pronto, consegui. Marcelo, já peguei uma menina aqui, já viu? Nossa, Eduarda, você é muito boa. Já estou acabando o meu primeiro computador, finalmente. Sério, Marcelo? Você está acabando o computador assim? Estou acabando, Eduarda. Estou acabando. Que isso? Ó, agora precisa achar mais computador. O único problema desse mapa é achar o computador, velho. Só porque eu falei. Achei. Ah, já acabaram esse computador? Nossa, já está feito. Que isso, Marcelo? Já fizeram tudo. Já tem computador feito, Eduarda. Que isso? Que absurdo é esse? Absurdo não, bom, né? Quanto mais computador feito, melhor para... É isso aí, galera. Vai fazendo computador, que eu adoro com gente que faz de computador. É, então já vi que eu vou ter que ir atrás, não é mesmo? Jada, tu não achou ninguém até agora? Eu já achei sim. Uma pessoa, tá? Eu achei duas, é que a outra eu não consegui coisar. Ok, tem um computador ali. Ó, encontrei uma pessoa. Boa, boa. Elas ficam fugindo. Mas esse é o objetivo, Eduarda. Fugir do marretão. Peguei. Que isso? Como é que elas ficam fugindo? Elas fogem só depois de um minuto, Eduarda, que se tu não conseguir capturar. Nossa, capturou. Meu Deus, fui. Vambora. Vambora, fizemos mais um computador. Nossa, elas fugiram de mim. Mas elas me deram olé. Eduarda, elas são boas. É as loiras? É as loiras. Fih, elas são boas demais, tá? Elas me deram muito olé a última partida. Que isso, gente. Elas são muito boas. Nossa, eu tô perdido aqui. Já entrei no negócio, não era pra eu ter entrado. Mas eu tô andando aqui pelo mapa, ainda não te achei, viu? Eu escutei você passando do meu lado agora, pô. Ah, você me ouviu? Opa, Eduarda, eu tenho ouvido é pra ouvir, né, minha filha? Mais um computador, finalmente. Vamos terminar ele. E é o último. Opa, eu gosto assim. Vamos lá, cadê o desafio pra eu fazer? Boa. Uh, fato. Nossa, o Eduarda capturou mais uma pessoa, véi. Aham, Marcelo. Você não tá entendendo como é que tá aqui o nível? Não tô mesmo, porque eu não tô te vendo. Mas a pessoa já foi solta. Não foi, não. Foi, não? Foi, não? Não foi, não. E se ela for agora? Mentira. Não, não tô aí, não. Não, tô fazendo computador. Não, vai soltar, amigo. Não, 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 não. Que susto, garoto. Tô acabando o último computador. Acabei, acabei, acabei. Mentira. Acabei o último computador. Acabei. Mentira, Marcelo, mentira. Não. Agora é hora da gente ir pra alguma das portas. Não, Marcelo, você não vai fazer isso. Marcelo, você não vai fazer isso. Cadê o pessoal pra salvar a garota, gente? Você não vai fazer isso, Marcelo. Você não vai fazer isso. Não é que eu não vá. É que eu já estou fazendo. Já estou abrindo uma porta. Eu estou indo para a porta. Ah, não é pra mim, mas é minha. Estou indo para a porta. Abre a porta, meu Deus do céu. Vai embora. Escapei, escapei da Eduarda. Nossa, olha a Eduarda, gente. Eu quero achar a porta. A porta fica amarela, Marcelo. Ela tá focada. Foi essa aí que eu escapei, Eduarda. Não tem como eu bater na porta? Não, ela tá aberta. Agora já era. Ah, não, gente. Nossa, o jogo é assim, minha filha. Aqui. Olha a Torenta. Nossa, pegou a pessoa. Tem mais ali, ó. Não vai escapar, não. Não vai escapar, não. Não, o que é isso? Como é que ela escapou? Ela tava deitada. Eu também não sei. Eu ia perguntar isso. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo de Marretão, deixe seu like, inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aham. Faça no canal da Eduarda, que é do Dablox, pra você assistir mais vídeos com a cara dela. Sim, sim, sim. E se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, gente. Um beijo, um queijo e tchau. Tchau. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.